Se você não der like nesse vídeo, nesse vídeo, olha o que acontece Então deixem seu like Pelas beneditas, pelas beneditas 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 Amém. O que Simba faz por um osso? É aqui ó, esse osso sempre dando no vídeo que eu to botando assim, aí eles ficar querendo pegar. Esmaga a lua assim, bá. Vem beber.